Certo? Então, nesse modelo espacial, eu posso dizer que eu sou oposto ao outro. Quando eu coloco essa ponta, viro essa ponta aqui e viro essa ponta aqui, faço a virada das duas pontas e junto às duas pontas, o que eu tenho é uma fita de Moebius. Dá para entender? Quer dizer, eu tenho um retângulo, eu pego o retângulo e viro, faço uma dobra e junto às pontas e eu consigo ter uma fita de Moebius. É interessante porque na fita de Moebius, o interior vira exterior e o exterior vira interior. Não sei se aqui dá para ver, talvez deveríamos ter um modelo espacial. Mas aqui o interior vira exterior e o exterior vira interior. Isso nos permite mostrar em topologia essa relação entre a lei do pai interiorizada no filho e obedecida na sua ação, na sua conduta cotidiana. Dá para entender? Então, passamos de um modelo topológico para outro. É na constituição do sujeito. Aí é que nós podemos começar a pensar, já não em uma identidade de relação de A igual a A, se não em uma relação de identificação, onde A é igual a A porque ambos são diferentes. Quer dizer, A é igual a A sobre a base da diferença. Eu sou eu mesmo justamente porque não sou apenas a relação de meus predicados. Os predicados de um indivíduo podem mudar, aparentemente cada sete anos. Não sei se o dado é certo, mas toda a nossa estrutura molecular muda cada sete anos. O pedaço de carne que nós éramos quando nascimos e mamãe disse, olha Daniel, esse aqui é Daniel. Se eu fosse um materialista consequente e dizesse que o nome se refere à matéria, quando minha mãe deu nome àquele pedaço de carne há 45 anos atrás, era outra coisa. Eu deveria dizer àquela senhora que eu não sou Daniel e que ela não é minha mãe. Por quê? Porque do ponto de vista material, a matéria mudou completamente. Eu digo que esse copo é diferente desse, por quê? Porque a matéria desse copo é diferente da matéria desse copo. Então eu digo que eu não tenho dois copos, certo? Se eu aplico o mesmo princípio com os indivíduos, eu deveria trocar os nomes a cada tanto. Porque a matéria concreta com a qual estavam feitos os indivíduos já mudou. No meu caso, com essa teoria, já mudou umas cinco vezes, seis. Seis por sete, quarenta e dois, sete, seis vezes já, no mínimo. Então eu deveria ter mudado de nome nas seis vezes, no mínimo. E é interessante, então, o nome não é apenas em relação com o conjunto de predicados ou com a matéria a qual se refere. O nome que me identifica como tal refere a uma outra coisa. É essa outra coisa que nós podemos trabalhar quando nós trabalhamos a noção de identificação e não da identidade. Dá para entender a ideia? Poder avançar na... Então, aqui, avançamos nessa segunda parte. Quando nós perguntamos pela realidade e perguntamos de um ponto de vista paradoxal, que é, partindo de um paradoxo, partindo da posição paradoxal, aí nós vamos ver, vamos nos perguntar sobre o sujeito. Então, nós vimos como há uma teoria... Vou olhar para cá, que é melhor. Há uma teoria bipolar do indivíduo moderno, mas também nós temos os contraexemplos que eu vi. Que se, por um lado, é possível interpretar na filosofia moderna um indivíduo isolado, que depois constitui uma sociedade, mas também podemos interpretar outra coisa, que existe uma sociedade, um bando, um grupo, e a partir de aí se conforma o indivíduo que, por uma ficção heurística ou por uma ficção filosófico-política, por uma abstração, se inventa a ideia de indivíduo isolado e se formula o pacto e se formula uma determinada teoria do Estado, da sociedade e do Estado. E aí nós vemos, então, como se passa de vários a um, quer dizer, passamos do indivíduo isolado à sociedade, agora o modelo é o contrário, é do grupo para um, do Estado de natureza, do bando, como princípio de constituição do sujeito. Então aí começa a exposição que eu fiz acerca da manada do bando, do clã e da lei totêmica em Freud. A lei do pai como condição da individualidade. Isso que é interessante. A cria mata o pai por ódio. O pai retorna, o pai morto retorna na lei totêmica por amor. O indivíduo obedece a lei do pai. E obedece a lei do pai individualmente. Quer dizer, ele se destaca em tanto indivíduo na medida em que ele é um alienado à lei do pai. Na medida em que ele se identifica à lei do pai. Ele transgrede a lei do pai na medida em que ele se identifica com essa lei. Quer dizer, já não pode ser mais indiferente a essa relação. Esse é o ponto. Então a individualidade só pode começar a aparecer a partir de uma relação de identificação. Aí começamos então a ter um modelo diferente para poder pensar a relação entre os indivíduos, as relações entre indivíduos, a relação entre o indivíduo e seu parceiro sexual e a relação entre o indivíduo e o grupo político. Quer dizer, não é que nós partimos do indivíduo que se aliena em uma relação amorosa ou o indivíduo que se aliena a um grupo político, senão o contrário. É primeiro a alienação para depois ter a conduta individual. Para que haja indivíduo, esse indivíduo tem que estar alienado, disse Lacan, ao desejo da mãe. É interessante isso. Então, nessa identificação, paramos de comer os mortos, Jorge Bataille, dizia que Freud estava enganado porque a lei primeira não era a do incesto, senão a de parar de comer os corpos dos inimigos. Essa é a primeira lei. E Lacan concorda com ele, que diz que sim, que talvez sim, que não haveria nenhum problema com isso. O importante aí é a obediência à lei. O importante aí é a interdição. O importante aí é a castração em tanto interdição. Aquilo que divide entre o permitido e o proibido. Aquilo que estabelece um vínculo com a culpa. É interessante como isso aparece de um modo muito claro na literatura de Kafka. Carta ao pai é uma oda a essa obediência, a essa relação de identificação com essa interdição paterna. O processo de Kafka. Então, paramos de comer os mortos, paramos de copular com certas fêmeas da tribo e paramos de matar indiscriminadamente a partir dessa relação de identificação. Então, ponto agora, e agora sim, eu entraria na fala, eu vou ler um pouco. O que seria então a identificação? Como é que nós nos identificamos? Por que nos identificamos? Pode passar um pouquinho? É isso, aí mesmo. Perfeito. Como se sabia? Bem isso. Bom, então, se nós concordamos com que é uma teoria da identidade, onde há igual a A, podem explicar a diferença entre esse copo e esse, mas A igual a A em termos identitários, não dão conta da identificação da identidade humana. Justamente porque o ser humano muda. Por um lado, deixa de ser aquilo que ele é, e por outro lado, ele se mantém aquilo que ele é. Quer dizer, é interessante, o ser humano não é parmenídeo, no sentido em que o que é, é, e o que não é, não é. O ser humano parece que poderia ser acliteano, no sentido daquela tradução que diz que o homem toma banho e não toma banho duas vezes no mesmo rio. Eu nunca conferi em grego essa frase, eu sempre vi as diferentes traduções das frases. e há várias traduções da célebre frase de Heráclito, mas eu acho que essa, não sei se é verdadeira, mas é a que mais me interessa a mim. Quer dizer, o homem toma e não toma banho duas vezes no mesmo rio. Quer dizer, o indivíduo é e não é a mesma coisa, ao mesmo tempo. Esse é um elemento muito importante para a psicanálise. Essa permanência de elementos autocontraditórios, opostos, com um modelo bipolar, que são necessidades biológicas e representações mentais, quando nós entendemos as representações mentais de um ponto de vista consciente, nós devemos não ser contraditórios, porque somos racionais. Se não somos contraditórios, é porque estamos sendo irracionais. e, portanto, nós devemos curar dessa irracionalidade. No entanto, nós sabemos que na vida cotidiana, todos nós queremos e não queremos a mesma coisa ao mesmo tempo. E curar-se disso, acho que seria curar-se da própria humanidade. Então, é uma coisa difícil. e a isso é a que Freud chama a atenção. Querer e não querer a mesma coisa ao mesmo tempo pode fazer produzir um sujeito, justamente por ele encontrar insatisfação o tempo inteiro e se transformar em um produtor de coisas justamente porque ele quer e não quer a mesma coisa ao mesmo tempo. Por outro lado, pode ser vivido como um mal-estar, como um sofrimento, como uma dor. querer e não querer a mesma coisa ao mesmo tempo pode ser sofrido. Helena de Troia queria e não queria ao mesmo tempo a seu marido e a seu amante. E criou uma guerra. A história da Helena é uma história que é vivida até os dias de hoje. Então, nós temos elementos como para começar a pensar que a simples relação de A igual a A não dá conta, é deficitária para poder pensar o próprio sujeito em questão. Então, por isso, nós começamos a pensar um outro tipo de relação de identificação. Dá para acompanhar até aí? em termos genéricos, então, podemos dizer que a identificação é um processo de apropriação de atributos ou traços de seres humanos, de outros seres humanos pelo qual se constitui ou se transforma o próprio sujeito em questão. isso seria uma identificação, um processo de apropriação de elementos ou traços de um outro que me constituem. Freud usou o conceito de identificação pela primeira vez em uma carta a Fliss, um amigo dele, em 1897, que seja no início dos trabalhos da reflexão da psicanálise, Freud começa a se interrogar sobre o que é identificar-se, o que é a identificação, como se constitui o sujeito através de relações de identificação. E essa carta é interessante porque essa carta destaca a identificação com relação ao desejo recalcado, aquele desejo que é recalcado, que é reprimido, que é retraído. E ele vê essa identificação de agir como, de ser como e está vinculado sempre a sentimentos de inveja e de ciúme. A inveja e a ciúme vista como uma identificação com o outro. Eu invejo ou eu sou ciumento justamente por uma identificação com aquilo que o outro está fazendo. A identificação se fundaria em uma suposta realização do desejo que eu recalco no outro. A identificar o ciúme ou a inveja é uma realização do desejo que eu vejo, que eu estou recalcando e que ele realiza. O sentimento de ciúme ou de inveja pode aparecer na constituição de identidades grupais, inclusive. Tem grupos que têm inveja ou ciúme de outros grupos, porque supõem que o outro grupo realiza aquilo que lhe é vedado ao grupo ao qual eu pertenço. O negro não trabalha, o nordestino não trabalha. É uma proposição típica essa. Quer dizer, ele não trabalha e eu tenho inveja disso, eu tenho ódio disso. Segundo Freud, é porque eu, na verdade, eu não quero trabalhar. Então, o que eu faço é achar que aquele desejo que eu recalco o outro realiza. O negro não trabalha. Olha aqui. O judeu tem dinheiro. Essa é outra que calou fundo durante muito tempo. O pobre recebe dinheiro do Estado enquanto eu trabalho e pago impostos. Essa é uma figura bastante comum também. Quer dizer, eu gostaria de receber dinheiro, mas é o outro que recebe. Quer dizer, o desejo que eu recalco eu vejo realizado no outro e isso me produz inveja ou ciúmes. Segundo Freud, isso. Em a interpretação dos sonhos, a noção de identificação, a interpretação dos sonhos é aquele texto canônico da psicanálise, a identificação aparece como identificação histérica. Não se trata de mera imitação, mas de apropriação. a identificação histérica consistiria em uma apropriação. No mecanismo de condensação, o mecanismo explicado no capítulo 6 da obra de Freud, a identificação aparece em um como-si, em uma aproximação, em uma fusão. O traço de identificação ao qual se identifica o sujeito é incorporado em um processo de identificação. vou explicar isso mais para frente. Em três ensaios, outro texto de Freud, três ensaios para uma teoria sexual, Freud avança ainda na relação de identificação por incorporação, se não se trata de incorporar apenas um traço. Esse é o viés que queremos destacar aqui. Freud afirma que uma primeira organização pré-genital é chamada de oral ou canibal. O sujeito, segundo Freud, teria uma etapa oral, anal e genital. Quer dizer, cada momento do desenvolvimento da criança para Freud estaria caracterizado por um rasgo fortemente oral, quer dizer, sua vida passaria mais vida de satisfação pela oralidade, outro momento pela analidade, em regular o exfinter, em contraer e largar, e na genitalidade. Então, Freud disse que há uma etapa, a etapa oral é uma etapa canibal. Tratar-se-ia de um momento de constituição do sujeito onde a atividade sexual não se separou ainda da nutrição, onde não se tem diferenciado entre sujeito e objeto. O leite da mãe, por exemplo, serve para nutrir a criança e ao mesmo tempo se oferece como elemento de satisfação. Dito por outras palavras, o objeto de uma atividade, nutrição, seria também o da outra, atividade, satisfação. E a meta sexual seria a incorporação do objeto. Não há aí distinção entre o interior e o exterior. O bebê, tanto o bebê na fase oral, então, quando ele abre a boca e um peito gigantesco aparece na sua cara, ele não tem relação de interno e externo. ele abre a boca e o peito aparece, ele chupa e o leite da mãe faz parte dele. Nós podemos dizer, então, aí que é uma identificação por incorporação. Aquilo que é exterior é interior e o que é interior é exterior. Não há diferença entre sujeito e objeto, interior e exterior. Esse é um momento fundacional para a constituição do sujeito. Ele deve necessariamente passar por aí para se constituir depois como um indivíduo capaz de diferenciar o que é ele em relação com o que ele não é. O exterior, leite, é interiorizado. Isto é considerado por Freud, então, como um paradigma de identificação. Em Moisés e a religião monoteísta, Freud repassa dados antropológicos da comida totêmica, outro elemento de incorporação, da cerimônia da comida totêmica, comer a carne dos pais, do totem, e lembra que embora se atribua o canibalismo a homens primitivos, algo disso aparece nas nossas crianças, de acordo com a experiência analítica, de acordo com a experiência analítica, a criança também participa dessa comida totêmica, podemos dizer, essa incorporação. não se odeiam o pai, não só odeiam o pai, mas também o veneram como arquétipo e querem ocupar o lugar do pai, no caso da cria. Assim, o ato canibal pode ser compreendido como identificação por incorporação de uma das partes do corpo do pai. em introdução ao narcisismo, avançando nessa tentativa de ver o que é a identificação, a identificação aparece como aparece no deslocamento da escolha de objeto, de objeto narcísico, para o modelo de relação parental ou de sustituto com os pais. Vou explicar isso. O que mostraria, então, como condição necessária para uma saída do narcisismo, a aparição do ideal do eu. Vou explicar mais para frente isso. Desse modo, então, se abriria um leque de relações que possibilita o jogo das identificações e a aparição de objetos substitutivos. Então, há um momento da criança que a criança volta a sua satisfação para si própria. Ela se satisfaz com o próprio corpo. Esse é o momento de satisfação autoerótica, ou narcísica, chupar o dedo, por exemplo. Esse é o momento de autoerotismo. É preciso que essa criança passe, é preciso para que estabeleça uma relação com o outro, que essa criança passe de essa relação autoerótica a uma relação objetal. Então, ela deve poder escolher um objeto de satisfação. Aí se fazem, por exemplo, as escolhas de objeto de satisfação sexual entre a homossexualidade e a heterossexualidade, por exemplo. Os modos de satisfação anal ou genital. Dá para entender a ideia. Nesse sentido, nós podemos dizer que a homossexualidade ou a heterossexualidade do ponto de vista da psicanálise não estão pautadas por uma natureza biológica apenas, senão pelo modo em que o sujeito se constitui em tanto detentor de uma escolha de objeto de satisfação. Os modos em que nós escolhemos os objetos de satisfação são bastante variados e a partir dessa relação com esses objetos é que nós temos uma relação com o nosso corpo e a partir daí é que nós encaminhamos determinados comportamentos, inclusive sexuais. ou de escolha de parceiro sexual. Por que escolhemos determinadas pessoas e não outras nessa história? Na psicologia das massas, a análise e análise do EO, Freud mostra três formas de identificação que eu acho que são interessantes para avançar nessa definição que nós estamos querendo alcançar. Há uma identificação pré-edípica com incorporação do objeto. Quer dizer, a primeira identificação pré-edípica seria aquela na qual eu me identifico por incorporação. Eu incorporo o leite da minha mãe. Eu incorporo a carne do meu pai na comida totêmica. A identificação, a segunda forma de identificação é a identificação do sintoma da pessoa amada que tem como exemplo em Freud o caso de Dora. Dora era uma moça que tinha tosse. Não tinha nada no peito, não tinha nada orgânico, tinha tosse. Ela repetia a tosse do pai. É interessante. Freud disse que esse é um segundo caso de identificação. Identificação de um traço da pessoa amada. O jeito do pai, o tom de voz da mãe, o modo de sentar do tio, sei lá, o modo de vestir de fulano. Essa é a identificação por traço. E a terceira forma que coloca aqui é a identificação com o ideal do eu. O ideal do eu no colocar-se no lugar do outro, produzindo uma identificação da comunidade. vamos ver cada caso. Tudo se passa como se fossem modos de distanciamento entre o sujeito e o objeto de identificação em procedimentos de incorporação. A identificação seria incorporação, assimilação e idealização. Quer dizer, quando nós nos constituímos como nós mesmos, eu sou igual a mim mesmo, esse eu igual a mim mesmo, não é outra coisa que o resultado de um processo de identificação por incorporação, por assimilação e por idealização. Em Totem e Tabu, então, e agora começamos a retomar para que fiquem mais claros os conceitos que eu coloquei antes, Freud nos conduz a pensar na experiência de devorar o inimigo como uma experiência de gosto, como uma experiência estética. ou mais ainda, de amor, de amor canibal, devorar o corpo do inimigo por amor, por amor canibal. O canibal não come aqueles que de algum modo não gostem. Uma relação libidinal vincula os inimigos ao ponto de incorporar parte do outro para que, depois de morto, sobreviva no próprio corpo. no ato de devorar partes do inimigo, o canibal incorpora, apropria-se das qualidades daquele. Mas o curioso é que a refeição só transmite as qualidades que o canibal considera precioso conservar. É interessante, esse é o canibalismo de guerra. No canibalismo de guerra nós encontramos que o sujeito come o fígado do inimigo, come o coração do inimigo, como uma determinada parte do inimigo onde se supõe que está a coragem, a temperança, o valor do inimigo. Quer dizer, por incorporação ele incorporaria aquilo que é da ordem da força e o resto ele deixaria. Esse processo de canibalismo se funda em toda uma relação de identificação. Há um outro tipo de canibalismo que é o canibalismo de luto. Existia esse tipo de canibalismo até os anos 1950, 1960, na Oceania. Havia tribos que comiam o familiar morto. O familiar morto era cortado em pedaços e cada membro da tribo comia um pedaço do parente morto para que a alma, o espírito desse parente ficasse na tribo e não ficasse vagando por qualquer lado. Então eles incorporavam o corpo do parente e dessa forma faziam com que o espírito ficasse com eles. Esse é um modo de canibalismo por identificação, de canibalismo por amor, por amor para que o parente para ele não ficasse vagando. é como se no processo de identificação o sujeito apagasse então os restos dos elementos em virtude daquele que ele ama. o sentimento de incorporar as qualidades do alimento passa por diferentes modos de alimentação. É interessante, a alimentação se pauta, existem culturas onde a mulher grávida não pode comer animais preguiçosos ou medrosos porque isso passaria para o filho. É preciso comer carne de onça por exemplo para que o filho seja corajoso. de algum modo isso circula na vida cotidiana em algumas famílias. Existem em algumas culturas esse desejo da grávida que deve ser satisfeito porque do contrário a criança sai com a cara daquilo que ela não comeu. É interessante a incorporação, a identificação por incorporação na comida estaria funcionando como um modo de reconhecer aquilo com o qual o sujeito vai ter que lidar mais tarde. Então aí nós temos esse tipo de identificação. Nos ritos religiosos se faz isso. A Eucaristia é uma cerimônia de amor que repetiria o ato de devorar a carne e beber o sangue do pai para que ele permaneça na comunidade e nós nos possamos identificar como irmãos. Quer dizer, é uma forma de devorar aquilo que é da ordem da carne e do sangue e nos unifique. Esse é um processo de identificação. A cerimônia religiosa é claramente um rito de identificação e é claramente um rito de identificação que faz comunidade, que estabelece uma relação de identificação entre os membros de uma comunidade e é que para isso é preciso esse ato de incorporar. No final da história de uma neurose infantil, outro texto de Freud, Freud chama a atenção para a situação de um paciente na angústia de ser devorado por um lobo. Um paciente de Freud tem a angústia de ser devorado por um lobo. O paciente em questão brincava com seu pai ao lobo ou ao cachorro e simulava ser comido. Era o típico pai que brincava com a criancinha mordendo a barriguinha da criancinha e aquele era o lobo e ele iria a comer a criancinha. É uma experiência muito comum entre pai e filho. Esse paciente de Freud fica obcecado com essa ideia e com a ideia de ser devorado por um lobo. Era notável a forma em que o paciente em situação transferencial com o analista em situação de relação amorosa em relação e identificação com o analista recuava diante das dificuldades da análise com ameaças ou seja quando o sujeito avançava na análise dessa cena o sujeito recuava na análise disse Freud e ameaçava com maltratar tanto a Freud quanto a ele próprio e em devorar tudo o que houver por perto. É interessante ver como a relação com a comida se estabelece a partir de uma relação de identificação que ele tem com o pai. Freud não era senão segundo Freud isso não era senão a repetição da brincadeira como expressão de ternura em recordar repetir elaborar Freud disse que aquilo que não se recorda se repete que se o sujeito repete cenas infantis em todo percurso de sua vida que se só que repete a cena em outra situação que se passa dessa cena de devoração de sentir-se devorado a devorar e devorar comida por exemplo então ele disse o que não se recorda se repete o que não se recorda e se elabora acaba se repetindo é nesse sentido em que o sujeito então já não atua apenas por uma causalidade natural nem por uma causalidade consciente mas por uma causalidade inconsciente inconscientemente o sujeito continua repetindo a cena infantil é aí que opera a terceira causalidade no discurso cotidiano de um indivíduo qualquer aparece uma série de aspectos dessa fase oral a qual aparentemente se referem essas marcas de análise em adolescência por exemplo aparece a frase te amo tanto que te comeria fala-se também de amor apetitoso chama-se de doce a pessoa amada parece haver uma relação de substituição entre chamar de doce a pessoa amada falar falar de devorar aos beijos aquele doce e comer ou querer comer doces parece que há uma relação de deslocamento em isso no caso no caso da sintomatologia do paciente de Freud o que estava em questão era a angústia do lobo e a perturbação no comer medo de ser comido e problemas para comer a questão toda parece estar entre as relações de identificação incorporação e formação de um ideal do eu que conduz ao sentimento de culpa e de pressão do sujeito de acordo com a interpretação freudiana trata-se então da angústia de ser possuído pelo pai e isso e é isso que deve ser trabalhado em análise Freud menciona também que as meninas as mocinhas em idade pré-adolescente ou pouco depois apresentam também uma neurose que se expressa na desautorização sexual mediante anorexia ele vincula então os fenômenos de vida e aí